Você que tá procurando roupa masculina de qualidade, você sai por aí, entra nas lojas, aquelas lojas famosas, né, que vendem roupa masculina e assusta. Tá super caro, é ou não é, Raquel? É, tá caríssimo. Mas eu descobri um local aqui em São Paulo, showroom da fábrica, que vende, tá com artigos, com ternos e calças, desse mesmo fabricante que faz pra essas grifes famosas de roupa masculina, só que o preço, você não vai acreditar. Muito mais baixo. Eu nem vou falar como é que... não vou entrar em detalhes, tá? Mas vocês vão... quer ver? Vou começar mostrando aqui. Por exemplo, olha aqui. Aqui é gabardine, Raquel? Exatamente, gabardine. Terno em gabardine. Olha o acabamento do terno. Olha aqui, ó. Terno completo. Quanto é que você acha que vale? Eu sei, tá por aí, né? Mas sabe quanto que vai estar aqui? 22 mil cruzeiros. 22 mil qualquer terno, olha. Qualquer um desses aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, o que que é? Príncipe de garra. Príncipe de garra. Olha que bonitão, lindão, hein? Olha aqui, ó. De linho. Superbemacaba, mesmo preço. 22 mil cruzeiros, tá? Aqui, olha. Linho. Linho, linho, né? Aqui, Raquel, deixa eu mostrar esse outro aqui, ó. Também de linho, tá? Tem linho, bras pérola. 22 mil cruzeiros, tá? Agora as calças aqui, Raquel. Aqui o que que é? É linho também. Linho também, ó. Que bonita a calça. Quanto você tá fazendo a calça? 7,3 mil. 7,3 mil a calça de linho. Aliás, não é só essa, não. Aqui o que que é? Gabardini? Gabardini. Gabardini. Olha aqui, ó. O mesmo preço. Quanto? 7,3 mil. 7,3 mil. 7,3 mil, tá? Olha as cores que tem. Tem uma quantidade enorme. E aqui, blazers. Pouquíssimas unidades, blazers de linho, por 14,900. Anota o endereço. Showroom da Fábrica, fica na rua José Maria Lisboa, 612. É, no Jardins, esquina com a Pamplona. É super fácil. O telefone é 884-8943. Agora, prestem atenção. Sábado, domingo, tá aberto das nove até as seis da tarde. E essa promoção vai só até terça-feira. Não percam.